Fala galera do Hardware, beleza? Thiago na área. Galera, seguinte, se você caiu nesse vídeo aqui, é porque você está tendo problemas em jogar os seus joguitos da Epic Games no seu controle. É isso mesmo galera, eu também tive esse problema. Quem acompanha o canal aí sabe que eu tenho o projeto PC Gamer da sala, onde eu jogo com uma réplica de controle do PS3, USB que é para PC mesmo, e na Steam eu sempre usei ele de boa e eu quis jogar uns games da Epic Games também, porque a Epic Games está dando vários games aí para a galera e eu não consegui. Eu não sei se é exatamente o mesmo problema que você está tendo, mas eu tive problemas com a alavanca direita. Então os botões estavam funcionando, só que eles não estavam funcionando do jeito certo. Estavam meio que alternados ali, mas dava para usar tranquilo, de boa. Agora a alavanca do lado direito, que é aquela que movimenta a câmera, era um game em primeira pessoa, não estava funcionando. Beleza, eu fui tentar outro game e também não estava funcionando, é o mesmo problema. Fustei na internet e descobri um jeito de resolver isso. Estou aqui com o app da Epic e estou também com o app da Steam aberto. Então gente, primeira coisa é a seguinte, baixou o game que você quer? Eu só estou com 3 games aqui baixados, certo? Eu vou fazer o teste com esse aqui, eu não vou nem abrir o game, eu só vou ensinar mesmo a fazer a configuração. Sai daqui, você já fecha, você pode fechar aqui o aplicativo da Epic e você não vai usar ele. É, isso mesmo, você não vai usar ele. Bom gente, primeira coisa, esteja com o controle funcionando dentro da Steam, do jeito correto. O aplicativo da Steam, ele geralmente reconhece os controles e funciona direitinho, tá? Na Epic não tem configuração de controle, não tem nenhum lugar que dá para mapear o controle e o aplicativo da Epic também não reconhece o controle do jeito certo. Ele dá pau, infelizmente, dá problema. Então o que a gente faz? Vem aqui em adicionar jogo, adicionar um jogo não Steam, certo? Aqui vai aparecer um monte de coisa, você clica aqui no procurar, vai lá aonde você instalou o seu game. Então, por exemplo, eu instalei o meu, aqui ó, Epic Games, ó, Mutant Year Zero, certo? Então aqui, ó, tá vendo o simbolozinho do game aqui? Você clica aqui, ele vai estar ticado aqui, ó, adicionar selecionados, pá, ele tá aqui embaixo, tá vendo? O nome não ficou certinho do jeito que tá lá, apareceu aqui zone, o E4, certo? Mas, bom, deixa eu ver se dá para renomear aqui. Propriedades, ó, dá para renomear, tá vendo? Então você renomeia aqui, vou colocar Mutante, certo? E aí, você nem precisa mais abrir o aplicativo da Epic, a não ser que o jogo esteja desatualizado, certo? Mas, você já pode abrir aqui o aplicativo da Steam e, estando importado aqui, você já consegue usar por aqui mesmo. Galera, então o que eu vou fazer agora? O jogo tá aqui na Steam, certo? Para ficar mais fácil aqui, para ilustrar também para você que não conhece o modo Big Picture, eu já tô com o meu controle configurado aqui, eu já tô com o meu controle colocado no PC, eu vou alternar aqui para o Big Picture, certo? Olha só que legal. Esse é o Big Picture. Peguei o controle na mão, apertei um botãozinho e, ó, tá vendo aqui, ó, eu tô mexendo no controle, eu não tô mais mexendo no mouse, nem no teclado, nem nada, tá vendo? Só pelo controle, ó. O que você faz quando você for jogar um jogo antes, principalmente um jogo que não tem compatibilidade, faz o seguinte, ó, acha aqui o game, tá vendo? Clica aqui. Tá vendo que ele vai aparecer ali, ó? Ele não aparece em todas as opções da Steam, porque não é da loja da Steam, você tá importando para ele. Configuração do controle, configuração do controle pela Steam, controle genérico, está desativado. Isso pode acontecer. O que a gente faz, ó? Volta, volta, vem aqui nas configurações, configurações gerais, ó, ativar controles genéricos, certo? Então, se você tiver esse problema, é aqui que você resolve. O que que aconteceu? O meu, a Steam, ela não reconheceu o controle como um controle genérico, entendeu? Então, eu já ativei aqui, ó, ativar configurações de controle genérico, beleza, já tá. Agora volta, 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 vamos lá pra biblioteca. Volta aqui, gerenciar atalho, configurações do controle, ó. Então, ele já tá aparecendo aqui as configurações pra você, tá? Ele já vai carregar uma configuração de controle padrão aqui. Se você quiser, você pode até mapear, ou você consegue remapear o controle, caso você queira, ó. Tá tudo aqui, certo? Eu vou voltar, opções do controle, ó. Configuração de global genérico, tá vendo? Então, feito isso, tá tudo funcionando. Geralmente, até achei estranho aqui que ele não reconheceu, mas geralmente ele reconhece, sim, de primeiro o controle. Galera, já era, tá funcionando, beleza? É só você dar o play, jogar teu jogo. Eu recomendo que você adicione todos os jogos que você tem aqui na Steam, justamente pra ficar mais fácil você manter tudo num lugar só. E eu acho que o aplicativo da Steam funciona melhor que os outros, queira ou não. A gente tenta não defender a Steam, né? A gente tenta ser imparcial, mas olha só. A Epic Games tá dependendo da Steam aí pra gente conseguir jogar os jogos com o controle aí, tá bom? Se você não conhece o modo Big Picture, é muito legal, principalmente pra quem joga na TV. Você bota pra iniciar o Big Picture automaticamente, liga o computador, já liga no Big Picture e você faz tudo aqui pelo controle, ó. Inclusive a loja, se você quiser também comprar alguma coisa. Eu não tô ganhando nada da Steam, tá? Só pra avisar pra vocês. Mas você pode fazer o que você quiser aqui, entendeu? Tudo. Nem precisa de teclado e mouse. Beleza? Valeu, galera. Abraço e tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho